Muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão e no vídeo de hoje eu compartilho dicas de alimentação para pitbull. Então se você tem um pitbull e quer que ele seja o mais saudável possível, alta imunidade, forte, fica comigo até o final desse vídeo que essas dicas vão te ajudar com certeza a fazer melhores escolhas alimentares que beneficiem o seu cachorro. Os pitbulls são raças de cães grandes e musculosos, como você sabe, é óbvio, e com altos níveis de energia, eles são muito energéticos. Então uma dieta saudável que é cheia de nutrientes não só torna o seu cachorro pitbull mais forte, mas também protege de problemas de saúde comuns que os cães com dietas pobres enfrentam. Então as dicas de alimentação para o seu pitbull valem tanto para quem alimenta com ração comercial, como para quem pretende ou já oferece dieta caseira. Vamos então às regras para ter um pitbull mais saudável. A escolha das proteínas. A proteína é muito importante, como você sabe, a base da alimentação canina é a proteína. E a proteína animal é a melhor fonte de proteína que você pode oferecer para o seu cachorro. Ela contém todos os aminoácidos necessários para o seu cachorro pitbull construir uma massa muscular saudável e resistente. As proteínas vegetais ainda são uma opção, mas não carregam todos os aminoácidos necessários. Se você oferece uma proteína animal, ela é muito mais completa para o seu cachorro. E a gente sabe que a gente precisa investir no nosso cachorrinho, oferecendo sempre o melhor para ele, para que ele não adoeça. Essa quantidade de aminoácidos tem uma classificação que se chama valor biológico. Quanto mais alto o valor biológico de uma carne, mais rica e completa em aminoácidos ela é. Na descrição do vídeo eu vou deixar uma tabelinha com o valor biológico das proteínas mais comuns que a gente costuma oferecer ao nosso cachorro. A carne, o peixe, o frango e os ovos. Eu vou deixar na descrição aqui para você ter noção. Quanto maior o valor biológico, mais nutritiva é a carne para o seu cão. Mais ele aproveita, mais ele se beneficia e consegue captar esses aminoácidos para o seu organismo. Então vamos ver essas carnes mais de perto. A carne, a bovina, carne vermelha, é uma das fontes de carne mais acessíveis que você vai encontrar. E ela também é rica em proteínas, vitaminas do complexo B, ferro, selênio e zinco. Sempre opte por opções mais magras de carne para evitar o ganho de peso desnecessário do seu cachorro devido ao teor de gordura da carne. O peixe, também os peixes frescos como salmão, truta e atum, não só contém grandes quantidades de aminoácidos, mas são ricos em vitaminas e minerais. E além disso, o peixe contém grandes quantidades de ácidos graxos essenciais, que são ômega 3 e ômega 6. Todos eles nutrientes combinados que facilitam o crescimento de músculos e dos ossos, além de promover a pele e o pelo saudáveis no seu pitbull. Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui no card, onde eu falo como escolher melhor o peixe para o seu cachorro. O que você tem que levar em consideração quando vai comprar o peixe para o seu cachorro consumir. Vou deixar aqui em cima, tá? A outra proteína, o frango. O frango, ele contém muitas vitaminas, B3 e B6, é rico em fósforo e selênio, mas ele também tem muita gordura, principalmente na pele. Então, você sempre tira a pele dos pedaços de frango para oferecer para o seu cachorro. A carne de porco também é uma excelente opção, tem muitas proteínas de qualidade e também complexo B, além de fósforo, selênio, zinco e ferro. Eu sugiro o filé mignon suíno para que você possa acrescentar na dieta do seu cachorro, se ele não está acostumado com carne de porco, coloque aos poucos e vai observando se ele está aceitando bem, porque o filé mignon suíno é bem pouco gorduroso, ele é bem mais sequinho. E com relação a carne de órgãos, também é muito indicado que entre na dieta do seu cachorro, que são as vísceras, o fígado, o coração, moela, baço, rins. Ela é muito rica em nutrientes, que podem ajudar no crescimento muscular e no ganho de peso saudável. Sempre a gente tem que ficar de olho no ganho de peso saudável, não exagerado, não apressado, não forçado. Uma dica extra é comprar carne de órgãos e animais que o seu cachorro já está acostumado a consumir, porque isso ajuda a prevenir problemas digestivos ou diarreia, que podem acontecer se ele não estiver acostumado com aquele tipo de alimento. E as frutas e vegetais para o pitbull, elas são ricas fonte de fibras que ajudam na digestão. E também são ricas em probióticos que promovem o intestino saudável, elas alimentam ali as bactérias boas, que vão ajudar no bom funcionamento intestinal do seu cachorro. São ricas fonte de vitaminas, que aumentam o sistema imunológico do seu cachorro. Ajudam na manutenção de pelos e peles saudáveis. Garantem que o seu cão sempre tenha uma dieta balanceada. Na verdade, a melhor fonte de carboidrato para a dieta do cachorro, não só do pitbull, mas para todo cachorro é das frutas e dos vegetais, dos legumes, né? É melhor do que arroz, do que trigo, do que outras fontes de cereais e grãos. Então, alguns dos saborosos vegetais que você deve alimentar o seu pitbull, inclui batata doce, espinafre, abóbora, couve, vagem, aipo, abobrinha, brócolis e cenouras. E as frutas também você pode escolher, quase todas as frutas são recomendadas, morango, melancia, melão, laranja, maçã, kiwi, abacaxi. No entanto, tenha cuidado com as cerejas, a gente deve evitar as cerejas, porque elas têm traços de cianeto que podem ser prejudiciais ao sistema respiratório do nosso cachorro. E além disso, também alimentar uvas e passas também não é recomendado, porque podem causar danos aos rins do nosso cachorro. E a melhor dieta pitbull deve conter muitas proteínas, frutas e vegetais. Outras coisas a considerar é a idade, né? O filhote de cachorro, o filhote pitbull, ele tem mais energia, ele precisa, demanda de mais frequência de alimentação, ele precisa comer pelo menos três vezes ao dia para abastecer a sua vida cheia de energia, né gente? Se você estiver querendo filhote de cachorro pitbull com aquele nariz vermelho, então ele precisa ainda de mais quantidade de calorias, de energia para a sua dieta. Conforme o filhote cresce, continua alimentando três vezes ao dia até que ele atinja pelo menos 18 meses de idade. Assim que se tornarem adultos, você pode reduzir a porção. E com relação à alergia alimentar, é comum, tá? É até bem comum alguns cães, não só pitbull, desenvolver alergia à proteína e também a grãos, né? Por isso, na questão da mudança da alimentação, sempre fique de olho se o seu cachorro está desenvolvendo alguma dermatite alérgica, né? Está com muita coceira, mais do que o normal, vômito, diarreia. Se está com o lacrimejando demais, está com o ferimento no ouvido. Então, eu deixo aqui até um vídeo aqui em cima que eu já fiz sobre como identificar os sinais da alergia alimentar no seu cachorro. Com certeza, esse vídeo vai te ajudar se você estiver com essa dúvida, tá? Então, sempre fique de olho no rótulo, né? Qual é a fonte de proteína principal daquela ração? Qual é a fonte de carboidrato daquela ração? Tem que ser proteína de verdade, tá? Proteína boa para o seu cachorro ficar bem alimentado e saudável. E se você quer trocar realmente a alimentação natural do seu cachorro, eu deixo aqui um e-book para você experimentar se realmente isso, se você quer testar a alimentação natural. Essas dietas são realmente para testar, para você dar o de lanche, para você dar de recompensa de um treinamento. Não são a dieta base para você mudar a alimentação do seu cachorro. Isso daí você precisa realmente de uma instrução mais profunda, mais específica, tá? Você pode experimentar eventualmente essas receitas e ver se o seu cachorro realmente gosta, se adequa bem com a alimentação natural. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.